hora da nossa dica da fábrica dos óculos e como todo mundo sabe aqui a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas e os melhores preços gente e em óculos de receituário a fábrica dos óculos arrasa nas armações e aqui ó nós separamos algumas maravilhosas para mostrar para vocês e eu vou dizer assim ó eu poderia pegar qualquer uma dessas aqui que todas elas são lindas olhem essa aqui que chique e a fábrica dos óculos ela continua com a promoção de lentes em dobro então tem determinadas marcas de lente tá que se você compra a lente você ganha outra idêntica que pode ser tanto para o óculos solar como um segundo óculos de receituário além disso a fábrica dos óculos recebeu a lente blue o que que a lente blue é aquele óculos aquela lente que tu vai trabalhar no computador e ela vai proteger os teus olhos e isso é maravilhoso não é a fábrica dos óculos ela tem toda toda a supervisão do professor enio que é referência quando nós falamos em ótica aqui no rio grande do sul e recebeu muitas mas muitas novidades tanto em óculos solares quanto de receituário quer ver direto vai lá na fábrica dos óculos que fica na berlim de encontro com a nova iorca uma quadra da benjamin constant ou então se você não quiser ir até lá entre em contato com a fábrica dos óculos que a fábrica dos óculos dá um jeitinho para ele atender num horário especial onde você vai sozinho na loja ou então ela vai até você